Aí começou a chegar as máquinas, começou a andar as coisas, essas famílias sem saber. Bom, mas eu sou atingida. Estão entrando, começaram a entrar a fazer as medidas, as roçadas, aquelas medidas que eu falei pra vocês. As marcas, onde a água vinha, fazer daí com as roçadas, né? O meu pai morava ali, pra baixo da casa ali. Ele entrou ali em 44. Nós casamos em 55. E fiz outra propriedade, morei 28 anos, na mesma terra aqui pertinho. Aí toda a comunidade, o pessoal, pô, mas como vão invadir a minha terra agora? De repente aí só descia aqueles jipão cheio de gente e o pessoal entrando, né? Aí entrou então o movimento. De acordo com a própria Baeza, existe na área a ser inundada 500 mil metros cúbicos de lenha e 442 mil metros cúbicos de madeira das mais variadas espécies. A maioria, nobres e ameaçadas de extinção, como aralcárias, embuias, canelas, cedros e grápias. Com estes números absurdos, o valor estimado da madeira é de 90 milhões de dólares. Mas peraí, o E.A. Rima realizado pela Engevix e comprada pela própria Baeza, descrevia a área como um capoeirão de mata desprezível e sem expressão. Como pode uma empresa receber a autorização para explorar uma floresta nativa que foi omitida do estudo de impacto ambiental que viabilizou a construção dessa obra? Pela legislação ambiental brasileira, qualquer empreendimento que possa causar um significativo ou um potencial impacto ao meio ambiente, ele tem que ser submetido ao estudo de impacto ambiental. Isso está na Constituição Federal do Brasil. E no caso dessa hidrelétrica não foi diferente, né? A primeira etapa do licenciamento, antes de se conceder uma LP, uma licença prévia, envolve a análise do estudo de impacto ambiental. O estudo de impacto ambiental desse empreendimento foi realizado pela empresa Engevix e ele é totalmente equivocado na análise da importância ambiental da área que vai ser inundada. Para vocês terem uma ideia, ele classifica a grande parte da área que vai ser inundada como capoeirão. Isso é uma inverdade, né? Existe uma grande quantidade da área com matas, com florestas, em estágio avançadíssimo de regeneração, com araucária. A gente pode ver araucárias imensas aqui na região. Então se comprova o equívoco do Iarrima. Isso foi reconhecido, inclusive, pela própria empresa Baeza, pelo Ministério Público Federal, pelo Ministério do Meio Ambiente, pelo Ministério de Minas e Energia, quando eles ratificaram um termo de compromisso, um termo de ajustamento de conduta, né? Mais conhecido como TAC, na qual ficou claro que, em função desses equívocos do Iarrima, a empresa teria que fazer uma compensação ambiental. A estrutura da produção hidrelétrica brasileira, ela é oriunda do período militar. E os militares, com o seu brilhantismo estratégico, pensavam em tudo, em guerra e tal, e até em energia. O mérito que eles tiveram foi criar uma matriz energética para, anterior, ou prevendo o desenvolvimento do país, o que é uma coisa absolutamente correta. Eles tinham a facilidade da ditadura para planejar o que eles bem entendessem e realizar. Agora, as prioridades que eles deram, por exemplo, era Itaipu, que não era absolutamente, por ser a maior produção de energia, a maior barragem do mundo na época, segundo era dito, mas sim porque ela é uma barragem para controlar a Argentina, nosso maior inimigo potencial em guerra, na medida que, abrindo ela, dá para inundar a Argentina. Então, a gente vê que o pensamento era legítimo, porque militar pensa em guerra. Essa é a legitimidade. Agora, eles tiveram o mérito de fazer uma estratégia de guerra planejada, de criar uma rede de produção energética. O que eles não tiveram? Eles decidiam, é assim o melhor, e vamos fazer. No caso de Itaipu, acabaram com uma das maiores belezas de queda d'água do mundo. Simplesmente foi aniquilada. E assim foram outras coisas. O que herdou? Eu me lembro de 87, quando a gente fez o estúdio e inundava uma área semelhante à Tucuruí. Essa é a maior vergonha da história da humanidade. Essa vergonha foi fechada, foi destruída a floresta toda, e ela existe para provar de que nenhuma seriedade pode gastar muito dinheiro e produzir nenhuma energia. Balbina está a 900 quilômetros de Manaus, é recomendável ver a história dela. Vergonhosa no fechamento, nós estávamos lá, nós dizíamos, não pode fechar direto, tem que ser aos poucos, não sei o quê. Nos fizeram sair depois que fecharam, não nos deixaram ficar dentro da área de Balbina. E dias depois vieram nos chamar, que no nosso grupo tinha uma especialista em golfinho, porque o que ela tinha tinha estava acontecendo, os golfinhos estavam morrendo secos. Essa compensação, na realidade, é outro equívoco, porque deixou de se amparar em estudos técnicos. Não foram chamadas pessoas da biologia, da geologia, que entendam de biologia de conservação. E muito menos se tem um estudo da realidade da área. Então como é que você vai compensar algo que você não conhece? Por isso o próprio TAC também é equivocado e não pode legitimar esse licenciamento. Diante de todos esses fatos, as ONGs se mobilizaram e, no início de setembro de 2004, entraram na Justiça, na Justiça Federal de Florianópolis, com uma ação civil pública, visando suspender a licença de corte que o Ibama deu para o empreendimento, bem como suspender todas as licenças que já foram concedidas. A última licença foi uma licença de instalação, juntamente com essa licença de corte que já está legitimando a Baez a fazer desmatamentos na região. Eu não posso cortar três piqueiros para fazer o meu cartãozinho. Você até pode filmar o meu cartãozinho. Eu não posso fazer. O que eu quero dizer para ela que a corte é desmatamento na fraca, sabe? E daí derrubar todos esses matos que tem, ficar debaixo d'água, daí pode. O Ibama é liberado. Daí o Ibama é liberado. A criação de mega empreendimentos, somada ao absurdo de não se fazer estudos de obras alternativas para aquele empreendimento, geram uma eficiência muito baixa, porque o relevo é muito variado numa região. Quanto maior for a obra, mais variado vai ser o relevo, portanto menos eficaz. Qual é a barragem mais eficaz de todas? É uma que pegasse uma bacia grande, com altura grande, e eu fizesse uma intervenção mínima, e conseguisse guardar um monte de água numa altura muito grande, ou seja, com muita pressão. Isso é a barragem perfeita. Quanto menor, mais específica e mais precisa e mais eficaz pode ser uma barragem. Essas mega barragens são o interesse das construtoras, são interesses de quem vai desmatar a área e vender a madeira, mas não há interesse nenhum em termos de eficiência. Uma coisa que se provou quando eu estava estudando na Amazônia, é que é muito mais eficaz, embora às vezes precise um investimento inicial um pouco maior, é fazer várias barragens pequenas ao longo do rio, em vez de uma gigantesca. E o que acontece? Eu posso usar os melhores lugares, só a altura que ele é muito bom, onde a intervenção, a obra de arte para o fechamento é bem pequena, portanto econômica, e eu gero energia. Outra vantagem ainda, mesmo que saísse um pouquinho mais caro o investimento inicial, eu posso fazer aos poucos. E eu então, se eu levo dez anos para fazer uma Itaipu, eu levaria dois anos para fazer um quinto de Itaipu, mais dois para fazer, em dez anos eu teria já produzindo energia, enquanto que Itaipu eu esperei dez anos sem produzir. Na verdade, muito mais. Então nós, o rico, ele tem poder. Você acha, como eu sempre dizia, nessa época, por isso que eu gravei, a barragem não vai sair, porque o Ibama não libera nós para três piqueiros, para nós cortar três piqueiros. O Ibama murta nós se nós fizermos arqueiro de roça e queimar, tem que pagar setenta real. Agora, se tu pagou setenta real, o Ibama libera. Daí está liberado. Então, o que eu disse? Então, eu vou lá, está a fogo na roça, eu vou setenta real debaixo com uma pedra, daí aqui, o ar não é poluído, não tem nada de poluição, o dinheiro vai inverter. Então, é o que eu digo, nunca vai ter. E daí eles vêm dizendo que, não, porque não vale nada tua terra, porque não tem mais nada em cima, né? Mas já foi uma coisa projetada por eles mesmos, para você agora estar parecendo que é uma propriedade defasada, que não tem mais valor e coisa. Eles já vieram programando isso, né? É uma coisa pensada por as grandes elites, né? Por essas grandes empresas que constroem barragem. Se não quiser sair, eles desapropriam e tiram a força. Que tem um exemplo de um companheiro nosso aqui em cima, que eles vieram e tiraram. Aqui, do lado de cá, eles tiraram várias famílias, desapropriado com a polícia, tiraram a força, né? Queimaram as casas, que ali naquela curva tinha uma casa.